Então pessoal, a gente já falou muito sobre o business aqui, né? Mas hoje eu vou falar sobre o nosso business, especificamente a nossa loja que a gente tá pra abrir faz um tempão aqui nos Estados Unidos, você sabe da nossa história. E hoje eu vou mostrar pra vocês e contar um pouquinho mais dessa história aí, beleza? Então se inscreve no canal, larga o like aí e solta a vinheta. Tá galera, tá aí ó, aqui tá o nosso espaço. Tá tudo aí na parede, vou encostar a porta aqui pra gente poder ficar um pouquinho mais sossegado, sem muito barulho, lá na rua. Esse é o nosso espaço, essa é a nossa loja. E finalmente a gente começou o trabalho, ok? Como vocês sabem, a gente tá abrindo uma franquia aqui nos Estados Unidos, na cidade de West Palm Beach. E a gente já tava aí há mais de seis meses tentando obter esses caras aí que tão na parede, ó. Tá? O que é o chamado permit, tá? Na verdade a gente tem seis tipos de permit que a gente precisa provar aqui, antes de iniciar uma obra, tá certo? Então a gente tá com eles aí estampadinhos na parede. E eu vou dizer pra vocês o que a gente teve que fazer e qual foi o percurso percorrido aí. O percurso percorrido é bom, né? E qual foi o percurso que a gente teve que fazer pra chegar até aqui, ok? Aí em cima tá o pé direito duplo que a gente tem na entrada da loja. Tá? Depois a gente tem algumas ideias pra fazer aí, ok? Mas como vocês podem ver, a gente ainda não tem nada dentro da loja. A gente não tem ceiling, né? A gente não tem parede. A gente ainda não tem o próprio chão. E a gente já tá fazendo plumbing. Esse é o primeiro dos permits. É o plumbing. Então depois que finalizar o plumbing, a gente consegue concretar. E aí começar com o piso. E aí sim, aí começa a levantar a parede. Começa a fazer toda a obra. Depois a gente tem um dos permits que chama mechanical, que é a parte do ar-condicionado. Esse carinha que tá lá, ele vai sair. Vai entrar um ar-condicionado bem mais potente pra gente fazer a distribuição nessas áreas aqui, aqui, lá no fundo. E aqui onde vai ser a área de funcionários, tá? Inclusive lá dentro do banheiro, lá vai ter um banheiro. Inclusive nessa área aqui, vai ter um storage. A gente vai colocar ele aqui também. Olha que legal esse pé direito lá em cima, ó. Altão pra caramba. Então eu vou explicar pra vocês agora um pouquinho mais do que a gente teve que fazer pra conseguir esses caras que estão na parede aí. Bom, então galera. Pra conseguir esses caras aí, a gente teve que ficar seis meses pra ser mais preciso. Quase sete meses negociando com a prefeitura da cidade. Fazendo alteração, voltando a alteração pra aprovar esses caras aí. Então assim, a gente tem seis permits que a gente precisa fazer aqui. Vamos lá. Mechanical, Electrical, Fire Department. A gente também tem... Deixa eu ver se eu lembro todos. Qual o outro? Enfim, vou colocar os seis aqui na tela. Tá? Pra vocês verem aí quais os permits que a gente precisou obter pra começar as obras aqui. Como que funciona? A gente teve que contratar um arquiteto. Esse arquiteto fez todo o projeto pra gente. Depois de feito esse projeto, a gente aplica ele na prefeitura. A prefeitura revisa esses projetos. E aí eles vão pedindo as alterações. Se é que tem alteração em cada um desses projetos. No nosso caso, seis projetos. Por exemplo, a gente aqui não tem landscape. A gente não vai ter paisagismo. Porque é um paisagismo que tá lá na rua, já tá pronto. A gente tem que tá de frente pra rua. Então esse permit a gente não precisou. Feito isso, a prefeitura pediu uma alteração, por exemplo, no plumbing. E a gente teve que pedir pro arquiteto fazer essa alteração. Pra gente aplicar novamente na prefeitura. O que às vezes levava 20 dias, 30 dias. Porque o arquiteto precisava de 10 a 15 dias pra fazer a alteração. É mais ou menos isso. E aí depois de alterado, tinha que aplicar novamente na prefeitura. Pra prefeitura me dizer. Beleza, tá ok. Ou não. Tem que alterar mais. Porque aqui tem muito disso. E fica um detalhe aí pra vocês, fica uma dica aí pra vocês. A prefeitura revisa esse permit até a metade, vamos dizer assim. Esse plano, né. Por exemplo, esse cara que tá na parede que foi revisado até a metade na primeira vez. Eles acharam algum erro, eles não continuam revisando. Olha que coisa, né. Eles param, pedem pra alterar ali. A gente pede pro arquiteto. Aplica de novo. Eles começam a revisar dali. E se acharam alguma coisa novamente, eles param de novo. E aconteceu isso com a gente. A gente teve muita alteração nos nossos projetos. Não foi nem coisa do arquiteto. Foi coisa de código. Aqui tem muita questão de código. A prefeitura muda toda hora a questão dos códigos de aplicação. De plumbing, de fire department. Tá toda hora mudando. Ajustando pra melhorar, né. Eu não considero isso uma burocracia. Até hoje a gente tava em casa agora almoçando. Eu liguei na Globo pra gente dar uma olhada e caiu uma casa no Rio de Janeiro. Até brinquei com a Camila, né. Por isso que a gente, se um dia alguém perguntar por que a gente precisa dos permits, é pra não acontecer isso. Que é tudo muito bem regulamentado. Tudo faz sentido. É uma burocracia boa. Tudo faz sentido. Então, eu não reclamo quanto a isso. O que realmente demorou. E outra, vocês estão vendo aí, ó. É um espaço totalmente novo, né. Por isso demorou mais ainda. Porque quando a loja é nova, acontece isso, né. A gente tem que fazer tudo do zero. E isso aconteceu com a gente. Por isso que demorou bastante também. Feito isso. Aplicou tudo na prefeitura. Voltou tudo pro arquiteto. O arquiteto alterou. Voltou pra prefeitura. O prefeitura. Opa, beleza. Vamos começar a obra. Seis meses pra isso acontecer. Foram seis meses pagando aluguel desse espaço aqui. Sem choro. Seis meses pagando aluguel desse espaço aqui. A fora que a gente ainda ficou quatro meses. Quatro meses esperando o arquiteto fazer a primeira versão dos plans, né. Das plantas. Então, o pessoal da arquitetura, da engenharia aí. Quer saber como funciona aqui nos Estados Unidos. Eu tô dando um resumão básico pra vocês. É assim que funciona. A coisa aqui é demorada. Tá bom? Mas, a contrapartida disso. Depois que a gente abrir essa loja aqui. Não vai ter nenhum fiscal entrando aqui, pedindo algum documento extra, perguntando alguma coisa da inspeção da saúde, que isso, que aquilo. Não. Isso tudo vai ser feito antes da gente abrir a loja. Depois que a gente abrir, vai tá tudo certo, tudo bonitinho. Vamos lá. Vamos tocar ficha. Vocês podem começar a trabalhar. Então, eu prefiro mil vezes perder, entre aspas, esse tempo agora, antes de abrir, do que um belo dia eu tô trabalhando aqui, meus funcionários estarem trabalhando aqui e entrar um fiscal por essa porta dizendo, para tudo, tá errado, isso não foi feito certo, tarará, tarará. Não. Uma vez que seja feita a inspeção final aqui na loja, a gente tá apto a trabalhar. Tá? Eu vou contar um pouquinho mais agora pra vocês de outros detalhes que a gente teve que passar até essa fase aqui, ó. De botar a mão na massa. Então tá, vamos nessa. Deixa eu mostrar um pouquinho pra vocês. A ideia é que eu fique fazendo alguns vídeos, talvez a cada 15 dias, mostrando a evolução da obra pra vocês, ok? Vai ser legal pra gente também, pra gente ter um registro depois pra mostrar lá na frente e aí eu vou ter, desde o início que a gente acabou de começar de fazer o plumbing, né? Vocês estão vendo aí o encanamento passando, isso não tinha nada aqui. Depois eu vou fazendo alguns vídeos comparativos, né? Do antes e depois da loja. Isso pra nós também vai ser bem bacana. Deixa eu explicar pra vocês então. Então, vocês estão vendo que tem uma espécie de cercado no chão aqui? Ó, isso aqui, galera, ó, é uma elevação que a gente teve que fazer, por quê? Não era pra ter no projeto inicial. Vocês estão vendo aquele cano vindo de lá? Ó, ele vem, ele segue, né? Ó, e ele vai até o encanamento que vai pra rua ali, onde vai ter um bathroom, tá? A gente vai ter um banheiro aqui. Ok, por que que essa elevação vai ser feita? Porque não tem caimento suficiente daquele cara pra vir pra esse cara. A gente não conseguiu fazer a água escolar. E pelo código, a gente precisa ter x índices, né? Polegadas a cada x metros pra que a água consiga escorrer pra cá. Então, a gente não tinha isso. Então, a gente definiu, tá? Que faria isso. Deixar mais alto pra escorrer pra cá. Pra isso, eu tive que chamar o inspetor aqui. Pro inspetor antes, porque isso não tá no projeto, lembra? Ele não tá lá. Pro inspetor olhar e dizer, beleza, vocês podem fazer assim, aprovo. De qualquer maneira, a gente vai ter que mudar esse permit, vai ter que mudar essa planta pra aplicação final. E isso é outra coisa que eu vou contar nos próximos vídeos, falando de business, de negócio, de abertura de negócio aqui nos Estados Unidos. Ok? Eu vou falar pra vocês qual é o processo daqui pra frente. Solucionado isso, ok. Só que tem um porém. Eu vou ter alguns balcões aqui. E esses balcões vão ficar um pouco mais altos. Então, eles vão ficar 5 inches mais altos, mais altos do que o solo aqui, do que a parte de clímetros, tá? Não chega a ser um problema, né? Mas, enfim, da solução que a gente conseguiu, essa é a melhor. Bom, coisas extras que vão aparecendo no projeto, e isso é normal de obra, a gente não pode dizer, ah, eu só comi o que... Não, isso é do jogo, acontece. Vocês estão vendo esse carinha aqui no chão? Ele chama Grease Strap. Ele nada mais é do que uma caixa gigante de gordura. Aqui, o meu pé tá aqui, ó. Deixa eu botar o pé pra vocês verem. Olha o tamanho dessa caixa, tá? Isso é uma caixa de gordura, tá aqui ela. Ela já tá no solo, tá? Toda a parte de gordura que vai vir aqui da minha parte de cozinha e da parte de produção que vai ficar aqui, vai escorrer pra dentro desse cara, pra que isso não vá direto pra rede de esgoto, ok? Então, isso foi determinado pelo engenheiro, pelo código que tá lá na prefeitura, que pra esse tamanho de business tem que ser esse Grease Strap que tá aqui. Quanto a gente pagou? 1.300 dólares. Só nesse carinha aí. Custo extra, tá? 1.300 dólares. O ar-condicionado é outra coisa que a gente teve surpresa. Esse carinha que tá aí já foi entregue com a loja, mas ele não pode ser usado. Ele não suporta o tamanho da nossa loja, principalmente que a gente tem o pé direito duplo aqui na parte frontal. Então, eu tive que contratar os serviços do Mechanical, que é o cara que faz o AC, o ar-condicionado. E isso vai custar pra gente 13.000 dólares. Então, galera, só tô contando algumas coisas. Nos próximos vídeos agora, eu vou contar mais pra vocês sobre o que tá acontecendo, o que aconteceu e o projeto como um todo, a evolução dele. Tá bom? Então, esse é o primeiro vídeo. Daqui pra frente a gente vai ter outros vídeos falando sobre o projeto e a evolução dele. Até a abertura da nossa loja, até a festa de inauguração, que se Deus quiser vai ser em breve, a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Vocês querem saber qual é o business, qual é o negócio? Fiquem ligados aqui no canalzinho, aqui no canal do YouTube. Se inscrevam, deixem o seu like aí, comentem, por favor, tirem suas dúvidas, interajam com a gente. Mas fiquem ligados aí, ativem o sininho, porque em breve a gente vai poder contar pra vocês o que é o business e o que a gente vai fazer aqui nos Estados Unidos da América com uma franquia. Beleza? A gente ainda não pode dizer por força de contrato, a loja tem que estar quase na hora de inaugurar pra gente abrir pra vocês, e isso falta pouquinho. Beleza, galera? Mais uma vez, muito obrigado aí por terem curtido esse vídeo, por ter participado com a gente. E vamos lá. Até o próximo. Fiquem com Deus. Tchau.